Aqui, super pontuais pra vocês. A gente tá super adiantado, Paula, de 5, né? Isso aí. Porque comigo é assim, sempre o copo cheio. Sempre adiantado. É sempre o copo cheio. Exatamente. Você vai ver o copo vazio, né? Com a gente, não. Exatamente. Boa tarde, meninas. Chegou a nossa aula. Vou contar pra vocês porque eu tô entrando agora, gente. Porque muitas coisas acontecendo, dias de lançamento, novidades, muito trabalho, tudo isso, né? Junto e misturado. Então, estamos chegando agora pra nossa esperadíssima aula e vocês vão amar a aula que eu preparei pra vocês. Quem aí já sabe do que a gente tá falando, que foi hoje o motivo da nossa correria? Nosso lançamento tem uma live gravada nos mínimos detalhes pra vocês. já no Instagram e no Facebook. Então, vocês podem assistir todos os detalhes do nosso lançamento, que é a nossa coleção inbox. Essa caixinha linda aqui, ó, vai pra sua casa, recheada de novidades. E nós vamos começar essa live aqui numa vibe diferente. É aula de costura? É aula de costura. Nós vamos fazer um corpete lindo? Sim, faremos um corpete lindo. Mas eu quero falar pra vocês uma coisa. Tá vendo esse cantinho que eu montei aqui, ó? Pra gente começar a nossa live? Olha que delícia. Alguém falou que esse chocolate está dando água na boca. Presta atenção. Ó a cremosidade desse chocolate. Ó que delícia. Por que que eu tô preparando? E tem aqui, ó, um crepezinho também. Mas pode ser um pãozinho de queijo. Agora vira pra mim que eu vou dizer que é o queijo. Você não se apresenta. Não fala onde é. Não deixa eu falar o que as pessoas estão falando. Quero falar o seguinte pra vocês. Já vou me apresentar. Já vou saber quem tá aí. Mas antes eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu preparei essa caixa e essa coleção que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. Pra vocês terem um momento especial na casa de vocês. Então eu quero muito que quando vocês receberem a caixa surpresa na casa de vocês. vocês preparem um dia pra vocês trabalharem. Então bota uma música que você gosta. Prepara um chá, um café. E a Carla deu a dica do chocolate quente, né? Agora tá chegando o inverno. Muito propício isso. Pra as regiões mais frias do Brasil, né? Tem lugares aqui que é super quente. Mas fica uma sugestão pra vocês ter um momento especial e gostoso. E pra começar a minha aula, antes de começar, já corri muito. Eu vou fazer um lanchinho enquanto o Alan vai falando com vocês. E o Alan vai mostrar pra vocês um spoiler. Não, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava. Instagram já tá vendo spoiler. Já tá vendo spoiler? Gente, esse aqui é um spoiler. Do que vai, eu vou dizer assim, que é meio spoiler, né? Nunca é um spoiler inteiro. Por que que é meio spoiler? Porque as pessoas querem saber o que que vai dentro de uma caixa surpresa. Vai só tecido? Não, gente, não vai só o tecido. Vai o tecido, mas vários produtinhos que coordenam com o tecido. Então, eu vou mostrar dois spoilers pra vocês. Olha o meu título, o rei dos spoilers. Ó. Esse corpete, aqui é meio spoiler, tá? Por quê? Porque vai um corpete lindo, isso aqui revela o carinho com a caixa. Olha que lindo esse organizador de rendas. Ele, ao mesmo tempo que é o organizador de rendas, ele é um molde também, pra você fazer um corpinho, né? O corpete. E aqui vão rendas enroladinhas nele. Porém, não são essas rendas, tá? Porque as rendas da caixa serão outras rendas que vocês vão ver quando chegar aí pra vocês. Ok? Então, esse é um spoiler. Outro spoiler. Junto com a coleção de tecidos, vai sapatinho também. De acordo com a boneca que eu vou sugerir pra essa, pra cada coleção, pra cada lançamento. Então, vai sapatinho. Só que por que que é meio spoiler do sapatinho? Porque eu não vou revelar a cor ainda, tá? Aqui tá pra vocês algumas cores, algumas opções que chegaram pra gente. Mas ainda não entrou pra venda, porque vai entrar pra venda somente no lançamento da coleção. Mas vai um par de sapatinhos pra vocês que coordena com o tecido. Mas eu queria mostrar pra vocês o que já... Pra vocês sentirem um pouquinho esse meio spoiler. E vem por aí. E ó, você lembra que a gente falou que era a diferença? A solinha, gente, ela é um material diferente. A gente fez a solinha de cortiça. A gente quis fazer uma proposta. Esse aqui é o nosso material... Explica o que que é isso aqui, enquanto eu vou lanchar aqui. Gente, esse é um material que a gente vai trabalhar. Eu sei que você vai me dar ombro, me dá um azul carinho. Candy, eu sei que vocês amam o candy, né? Então, vamos de quente, calma aí. Calma aí, tá com 5% do seu celular. Gente, ó, os sapatinhos já cortadinhos, tá? Vocês vão montar eles com essa solinha linda no final. Pra não ficar aquele Zé branco. A gente agora vai trabalhar com a sola de... Como é o nome disso? De cortiça. Tá? E aí, esse aqui é um dos modelos. Porque vão ter vários modelos de sapatinho. Vai ter botinha. Então, vai vir muita coisa legal nessa linha. Inclusive, quem for na Mega no estande vai ter. E aí, pra vocês também, uma variedade. Vai ter uma sapataria. Então, vai desse jeito. Vocês vão montar. Depois, porque hoje o Renan não vai fazer. Vai montar nenhum sapato. Mas depois, no dia do lançamento, vocês vão ter aula só pra montar sapatinhos. Muito bem. Obrigada. Ah, já tem? Pode botar. E aí, qual a vantagem? De todos os tamanhos? Sim. Vai ter PMG, gente. Eu não sei se todos os tamanhos pra você é isso. Mas é PMG. Já vai curadinho. Vai com as marcações e localizações pra vocês fazerem. Pra vocês montarem. Todos os encaixes. E já vai cortadinho na modelagem no tamanho certinho. E com a solinha de cortiça. Qual a vantagem da solinha de cortiça? Ela é maleável. Então, pra calçar em alguns modelos de pezinho, é mais fácil. Tá? Do que o MDF, que é duro, rígido. Então, essa maleabilidade aqui é bacana. Então, quem compra a casa já vai ganhar um modelo. E tem um acabamento lindo, né? Na cortiça. Super diferente. Então, esse aqui é um spoiler pequenininho. Do que vem aí. Vou recolher meu material aqui. E é o grande que vem. Gente, alguém falou que tá com dificuldade de senha. A gente já orientou. Se você tiver qualquer problema no site, liga aqui na loja. 11-449-62029. Meninas, você pode digitar aí pra mim, ó. 11-449-62029. Gente, nós temos um pessoal tão de boa pra atender. O Renan, a Josi, a Jaque, a Carla, a Flaviana, a Alessandra. O time tá pronto pra atender vocês e resolver. Não é ficar jogando bola um pouco, não. Eles resolvem aqui. Se não souber, vai buscar informação. E deixa vocês por dentro de tudo. Não é isso, Dai? Não é isso, Carla, a supervisora? Exatamente. Tá. Vem o tecido e todo o carinho da Dai. Vale demais comprar tudo que combina nas caixas. Lembrando que esse corpete, a princípio, gente, essa ideia desses carretéis personalizados, eles vão na caixa. Se depois acabar a última caixa, a gente vai botar pra comercializar, eu não sei ainda. Mas a princípio é só quem tem a caixa que vai ter uma coleção de carretéis exclusivos. Tá fora da caixa, fora da caixinha das ideias. Fora da caixa, fora da caixinha das ideias. Fiquei encantada com a coleção, não poderia deixar de comprar, porque seu trabalho é incrível e belo. Agora não vejo a hora de fazer os vestidos. Que Deus te abençoe. E vem na live de lançamento dos tecidos, quando tiver, que a Dai vai dar um monte de ideias nessa live aí. Muito bem. Inclusive, hoje mesmo, eu já falei que a nossa revendedora, se você tiver loja de atacar, representante, se você tiver loja, você vai poder pedir os nossos tecidos e a gente vai mandar pra vocês aí em junho, tá bom? Deixa eu liberar. Perguntaram sobre fora do... Porque não é uma aula de comida, né? Fora do país, quem quiser. Pelo Facebook. Manda uma mensagem. Pelo Facebook ou pelo Instagram. Que a equipe falará com você e a Aline vai te dar uma resposta, um retorno da melhor forma de fazer. Bom, gente, já garanti o meu lanchinho. Tô aqui cheia de energia agora. Vamos começar a nossa aula. Esse crepe da peleia Coração de Pana é divino, né, que a Aline botou aqui. Presta atenção. Antes eu quero falar disso aqui. Hoje é dia de lançamento. Quem não assistiu, vai lá e confere. A live tá completa com todos os spoilers. Mas o que é isso aqui? É uma assinatura, tá? Uma assinatura de tecidos, tá? Uma assinatura de coleções de tecidos até o final de ano. Mas não é qualquer tecido, gente. Não é qualquer estampa. Serão seis coleções. Todas elas com padrões de vestidos e roupinhas pra boneca. Então você vai receber aí muitas roupinhas pra boneca. Com estampas lindas e localizadas e detalhadas pra você fazer. É só cortar, costurar e se apaixonar. Só isso. Você vai assinar essa caixa lá no nosso site. Ateliê Coração de Pano ponto com ponto BR. Assina. Você pode parcelar em dez vezes sem juros. Dez vezes de R$ 99,99. O que vai aqui dentro? Só tecido? Só essa coleção de tecidos? Gente, já seria bom demais se fosse só coleção de tecidos. Vocês concordam comigo? Mas não. Aqui dentro vão mimos e outras coisas que combinam com esses tecidos. Por exemplo, um carretel com uma seleção de rendas lindíssimas. Certo? Por exemplo, um sapatinho que coordena com... Combina ali com os tecidinhos que a gente tá usando pra você fazer sapatinho pra sua boneca. E outras coisas... Vai pra vocês outras coisinhas mais. Além disso, tudo isso que eu tô falando pra vocês, vocês ainda vão ganhar um presente. Que é uma semi-joia. Ah, um presente. Esqueci do embaixo. Carlinha. Oi. Você já conseguiu botar um anel? Não. Ó. Você vai receber essa semi-joia de presente, gente. É um cordão. Para. Vou parar aqui. Pra dar um zoom. É um cordão com um banho de dez milésimos de ouro. Ou seja, é folheado a ouro realmente com o maior banho de dez milésimos, né? De semi-joias. De semi-joias. Os banhos podem variar entre quatro, sete e dez milésimos. Esse banho, a gente escolheu um banho com dez milésimos, que é uma qualidade maior, tá? Ele vai com um ponto de luz, que representa você, um ponto de luz nesse mundo. E vai recheado também de amor. Então, tá escrito amor, ó. Que é o ingrediente... Ingrediente. 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 Ingrediente principal das nossas coleções. Amor. Tem muito amor envolvido. Porque pra fazer uma coleção de tecido, gente, tem que amar muito. Porque tem que desenhar, tem que parar. Tá errado, volta, desenha de novo. Não é assim. E você tem que amar muito o que você faz e saber muito o que você quer pra fazer. Porque eu não quero nada que pareça com o que já existe. Nada. E, gente, tá lindo esse cordão. Inclusive, a gente fez uma promoção segunda e terça. Que quem comprasse no site, ganhava um anel. Cadê mostra o anel, Dai? Olha esse anel lindíssimo ali de coração da mão da Dai. Acerta o anel, Dai. Ele tá usado. Tá sendo usado. Eu sei, só pra acertar. E, gente, ó. Daqui a pouquinho vai estar lá no site esse anel pra vocês. Lindo. Só que agora é pra comprar, né? É. Quem ganhou. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que nesse valor de... Vou deixar ele aqui em cima. Será que ele fica? O anel também, esse banho. O anel é um material que eu não lembro agora, gente. Mas ele é uma semi-joia também. Olha só. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês vão ganhar um cordão desse que é a coisa mais linda, gente. Mais linda. E, ó, se prepara porque eu tô estudando agora o mundo das semi-joias. Ninguém segura, Dai. Vocês se preparam que em breve teremos novidades. Tá bom? Mas vamos lá, então. Qual a ideia de hoje? A gente vai fazer esse corpete aqui, ó. Vamos fazer esse corpete que tá assim lindo e maravilhoso. Porque eu quero ensinar vocês a usar isso aqui pra vocês montarem as roupinhas de boneca pra vocês. Cadê o projeto, o molde pra eu fazer? O projeto e o molde pra você fazer. Gente, o meu tava aqui agora. Vamos lá aí, amor. O que com você? Com você tem o poder de ex-mei sumiço. Ah, não. É aquela que eu me saquei. Obrigada, Jack. Olha, gente. Eu não gosto de gravar aqui em cima. Qual o poder da Daiana? Porque eu fico me ouvindo na frente da câmera com a cadeira. Isso não é legal. Eu já viro o juiz e não fica legal. Olha só. Esse projeto é presente pra vocês, gente. Vou mandar de presente pra vocês. Vou mandar de presente pra vocês esse projeto na lista de transmissão, a modelagem do busto. Tá? Então a modelagem que eu usei aqui vai estar liberada pra vocês na lista de transmissão amanhã. Combinado? Com todo mundo que tá nas listas de transmissão do coração de pano. Se você recebe alguma comunicação, você vai receber esse molde amanhã. Você vai receber esse molde amanhã, tá? Isso eu não faço parte. Aí você tem que solicitar pra participar. E aí é um Deus nos acuda. Você vai lá, pede, espera. Tá bom? Que eu vou pedir pro Renan mandar na lista de transmissão amanhã de manhã e depois no final do dia. Ou no outro dia ele vai mandar de novo pra quem quis entrar poder receber também. Tá bom? Então é um presente pra você que faz parte da lista de transmissão do coração de pano. Então vamos lá. O que que nós vamos precisar pra nossa aula e aqui tem um segredo que eu vou contar pra vocês já já. Vocês entenderam que é presente na lista, né gente? Então presta atenção na aula e depois você pega o molde. Tô filmando o que você tá mexendo aí. Tá vendo aqui? Tá. Ah. Tá, bota de lado. Faz ali atrás do bandou. Quero fazer um milagre com segredo. Gente, tem dois kits lindos deles lá. Tá um. Dois kits aqui. Tá lá no site, você pode garantir. Gente, a renda de coraçãozinho com tulitinho esgotado. Mas a Carla já colocou mais pra vocês. Enquanto isso eu vou mostrar o tecido. Um dos vestidinhos do painel aí. Da coleção que vai ter, gente. Fechou? Vamos lá. Então nós vamos começar a nossa aula com o nosso busto desse jeito. Simples. Porque é no busto assim que você vai poder posicionar o seu vestido. Qual a diferença dos kits? Estão perguntando. Que kit? Ah, dos dois kits o elegância? Vocês vão ver durante a aula. Ó, esse busto aqui, ele veste direitinho. Imagina você botar isso numa mesa vendendo bonequinho. Um busto desse lá. Ó, que é bom. Os vestidinhos pra pessoa escolher. E aí se ele tá cheio de coisas, né? Não dá pra você colocar o vestidinho porque acaba atrapalhando. Mas ao mesmo tempo eu queria aqui deixar ele também bem lindo. Quando ele não tiver com roupinha nenhuma. Pra você decorar, pra você fazer um ateliê bem chique aí de costura. Alta costura pra bonecas, tá? Então, a gente vai começar com ele simples assim. Tá bom? E agora eu vou mostrar a diferença de um kit para o outro. Quem é de Portugal e quiser esse molde de presente. Entre em contato com o Ateliê Sara Tunis. Eu vou mandar pra ela, que tá em Portugal. E ela distribui pra vocês. Então já entre em contato com ela. Deixe seu e-mail ou seu WhatsApp. Inclusive, quando tiver novidades do Coração de Pan, ela avisa pra vocês também. Eu era da transmissão e não vejo nada. Manda mensagem e pede pra colocar novamente. Muito bem. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar o molde. Então vamos cortar o molde. que vocês vão receber aí. Tem lá no site pra vocês o kit, tá? Os dois kits, que são duas sugestões de composição. A Abigail e a Eline perguntam o que é uma lista de transmissão. Lista de transmissão é o seguinte. Eu vou falar bem pausadamente e uma das meninas aí simpáticas vão digitar esse número. É a nossa lista do WhatsApp aqui da loja. Do Coração de Pan. Então, quando tem promoção, a gente manda lá. Quando a Daíra começa o vídeo, a gente manda lá. Quando tem presente, a gente manda lá. Então, ó. DDD é 11. Oi, Cris. 11. 9, 7, 8, 3, 0. 11. 9, 7, 8, 3, 0. 8, 1, 70. Digita aí. 11. 9, 7, 8, 30. 8, 1, 70. Ó, gente. Tá certo? 9, 7, 8, 30. 8, 1, 70. Tá certo. Vai tudo isso pra vocês, tá? Aí vocês podem entrar aí na lista. Qual é a diferença dos kits, tá? Tem o kit romance. E você vai fazer o busto com o veludo. Veludo não. Com o plush, tá? Um kit vai com o plush. E o outro kit é o elegance. O elegance a gente vai substituir o plush por uma renda e um tecido pele, tá? Eu vou fazer o porpete de renda que vai ser o que eu vou usar na aula agora, tá? Então, você escolhe qual você quer. Tem uma diferença de preço porque um material é plush e o outro material é a renda, tá? Então, olha lá e vê o que você quer. Você vai ver o resultado final pra gente poder montar, tá bom? Então, esse aqui é o meu kit que eu vou trabalhar com vocês. Dá aí o tecido do seu vestido é lindo. Muita gente elogiando o vestido. Ah, gente. Esse vestido é lindo demais. Gente, se você não tá recebendo a notificação é porque você não tá mais na lista, tá, gente? Ó, vai. Eu pedi pra ele ser colocado novamente, aconteceu alguma coisa. Meninas, vamos lá. Vamos acalmar o coração? Vocês se acalmem, por favor. Eu sei que nós somos mulheres, que a gente é tudo assim, mas calma que agora a gente tá na aula. Então, vou dar os resumos pra vocês. Gerardo, vira pra mim. Pra eu depois começar a aula e a gente focar na aula. Onde faço assinatura? No site mais lindo. Ateliê Curaçao de Pano ponto com ponto BR. Vai lá e parcela em até dez vezes. Pode comprar parcelado, pode comprar no Pix, pode comprar no boleto. Comprou a caixa, vai receber seis caixas. Tá? Até o final desse ano. Ok? Vai só tecido na caixa? Não, vai tecido, mas outras coisas. E nesse valor já está incluso o frete, né? E você ainda ganha de presente uma semijóia. Sobre a caixa é isso. Sobre o kit, tá? Os kits. Os kits estão na venda dessa aula. Lá tem dois kits. Um com o plush, que é o mais barato. E um com a renda, que é um pouquinho mais caro por conta do material. Tá vendo? É no site, você pode comprar. Sobre o molde. O molde será enviado na lista de transmissão. Lista de transmissão funciona assim. Nós pegamos todo mundo que solicita, incluímos na lista, tá? E disparamos essa lista. Só que você só recebe o nosso disparo se você tiver salvo o meu contato. Se você salvar o número do coração de pano no seu celular. Se você não salvar, você não vai receber. Muita gente fala, ah, mas eu mandei e não recebe porque não salvou, gente. É uma via de mão dupla. A gente vai fazer a nossa parte e você precisa fazer a sua. Tá? Mais detalhes sobre a lista. Ah, mas eu recebi e parei de receber. Solicita novamente, gente. A gente tá falando de um robô, vamos dizer assim, que é o WhatsApp. E às vezes pode ser que dá um bug. Alguém sai, ele tira alguém. Não sei o que pode acontecer. Não tá recebendo, solicita novamente. Ah, solicitei e ainda não mandaram pra mim. Aguarda, gente. Nós vamos mandar amanhã de manhã. Vamos incluir quem estiver acrescentando. Imagina como vai entrar a mensagem no WhatsApp nesse momento. Tenha paciência que a gente vai acrescentando. Espera. Hoje é que dia da semana? Quarta-feira. Espera até sexta-feira. Se até sexta-feira você não tiver recebido, aí você solicita novamente. Fala, olha, aconteceu algum problema? Eu solicitei e não entrou. Entendeu? Que aí se aconteceu alguma coisa, a gente consegue visualizar. Mas vocês imaginam agora. A gente tem não sei quantas listas de transmissão. São não sei quantas mil pessoas ali naquelas listas. Que a gente vai disparar. Mais as pessoas que vão entrar. Isso gera um tráfego no WhatsApp muito grande. Que a gente faz de tudo para atender. Mas o atendimento é manual. É um a um. Um ser humano. É ser humano. Então o robozinho, o nosso robozinho, ele faz só um pré-atendimento. Depois é uma pessoa que atende. Então às vezes são mais de 100 mensagens, 200 mensagens. E o que acontece com a mensagem? Você me manda uma mensagem, eu te respondo uma mensagem. Você me responde uma mensagem, eu te devolvo a mensagem. Então uma conversa, ela abre quantas mensagens? Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Tá bom? Sobre o envio das caixas. Já vou me adiantar. A caixa sairá daqui dia 31 de maio. Não será enviada antes disso. Para o endereço cadastrado no site. Preciso mandar comprovante da assinatura? Não precisa. É automático. A gente vai gerar o relatório com o endereço que você cadastrou. E vai disparar a sua caixa dia 31 de maio para este endereço. Código de rastreio será enviado em seguida. Nos dias seguintes. Por quê? Código de rastreio a gente vai entrar em e-mail por e-mail manualmente. Para digitar o seu código ou te mandar pelo WhatsApp. Então é importantíssimo o cadastro no site. WhatsApp válido. Ok? E você visualizar. Tá bom? Fala, Carla. Carla quer dar um sentido de socorro. Um recadinho para complementar o que a Day falou, tá? Meninas, é o endereço que estava cadastrado no momento que você fez a compra. Então nós vamos fazer envios ao longo do ano. Se ao longo do ano você trocar o seu endereço, você mudar. Precisa disso. E você alterar no site não adianta. Porque a gente vai trabalhar com esse pedido que você está fechando hoje. Hoje. Então se você mudar, é preciso que você avise ao longo do ano. Se você tiver alguma alteração de endereço, você precisa avisar a gente. Tá bom? Meninas, vou esclarecer aqui o que a Carla está falando. Atenção na tia. Atenção na tia. A tia está até com a tesoura na mão. A tia está ficando nervosa. O que a Carla quer dizer com isso? Você tem um cadastro lá, tá? Aí você fez a compra. O seu cadastro que você está fazendo a compra da caixa agora, o seu endereço é X, tá? Vamos supor que daqui a três meses você mude, tá? Você vai para o endereço Y. Aí você vai lá no site e atualiza o seu endereço no site. Não basta você atualizar só o seu endereço no site. Por quê? Porque o seu cadastro para o clube da caixa vai ser salvo agora. Agora, se você mudar o endereço, você precisa entrar em contato conosco para o WhatsApp para a gente poder alterar de forma manual no cadastro da assinatura, que é outro cadastro. Ele não atualiza automaticamente com o site, ok? Tá bom? Então eu preciso que vocês nos comuniquem, tá bom? É isso. Vamos lá para agora. Gente, vai o suporte nos kits. E se você quiser fazer mais, tem o suporte à venda lá, tá? Exatamente. Estou aqui separando todo o material para a gente poder começar. Tem meia hora de vídeo aqui. Começar. Ferrou. Vamos lá. Que vai dar tudo certo. A aula vai ser linda. Vai dar tudo certo. Isso. Tecido, algodão, pele. Hum, para cá. Não, pode passar. Pode não. Não vai aparecer. Pode não. Está focada embaixo? Está focada, pode passar. Você sabe que a Carol gosta de aparecer no vídeo. Ó, vamos riscar aqui o corpinho. Carla, entre em contato no Instagram e no Facebook. Lembrando que cada envio você vai pagar o envio internacional. Você vai ter que calcular, mas você pode sim, morando fora do Brasil, ter acesso ao box, tá bom? Então, meninas, a gente está conversando com algumas meninas que moram fora do país, já? Já demos início a essas conversas. Várias meninas querem assinar isso aonde fora do país. Tem Japão, tem Estados Unidos. E o que a gente está sugerindo para vocês? Acumularem de duas em duas. Entendeu? Acumulem de duas em duas caixas, que aí a gente reduz, porque o peso que vai para fora é até um peso grande, né? Ele comporta. Então, acumule de duas em duas e aí você paga um frete só a cada duas caixas, né? E aí, se você tiver mais algum produto que você queira acrescentar naquele mês, você ainda consegue aproveitar aquele envio, porque o envio de vocês é diferente do Brasil. Tá bom? Então, vamos lá. Risquei. Deixa a cadeta. Você vai precisar de novo? Pra quê? Você vai precisar de novo? Fantástico? Obrigado. Ó, vou pegar minha rendinha e vou colocar aqui no meio. Maria Glória quer saber sobre o molde. Alguém pode falar aí pra ela, gente? Vocês não me ouvem. Isso dá até depressão, gente. Olha, essa linha, essa renda linda que vai no kit? É, essa é a linha. Coloquei, ó, duas vezes a renda, dobradinha aqui no meio e um sanduichinho do tecido. Deu pra entender aqui, ó? Uma vez o tecido embaixo, duas vezes a renda e mais uma vez de tecido. E parem vocês dois aí de conversar, conversa paralela na minha aula. Qual o sentido do fio, vai? Altura, sempre. No sentido da altura. Agora nós vamos lá na máquina de costura e vamos costurar aqui. Pergunta, gente. Agora, olha, enquanto ela costura ali, eu falo com vocês. Vou mostrar aqui no Facebook a bonequinha. A Dayna Live de manhã falou todas as bonequinhas. Nem todas, né? Porque eu não consegui mostrar, mas tem várias bonequinhas que dão esse vestidinho, tá, gente? Essa renda tem elasticidade? Dão. Oi, Zilda. Zilda, foi você que ligou ontem aqui pra falar sobre o clube? Zilda Melandes. Ligou com a sua filha pra cá? Que boneca é essa? É do gabarito inteligente. Que tem como fazer ela em pé e ela sentada. Os gabaritos que... A gente já deixou seis gabaritos na primeira página do site, liberados, que vocês podem usar com os vestidinhos que vão receber. O molde será enviado na lista de transmissão do WhatsApp. Isso mesmo, Andréia. Se você não está na lista, peça pra entrar. Isso mesmo, Andréia. Amor, o molde só amanhã na lista. Isso mesmo, sol. Afinal de contas, a gente não quer deixar o Renan doido, né? Que bom que você conseguiu resolver, Zilda. A Josi estava preocupada. A Josi que atendeu vocês ontem. Josi, a Zilda já está 100% já, resolveu. Ela até deu glória a Deus, Zilda, ali. Um dia irei na sua loja fazendo um curso com vocês, a Maria Glória botou aqui. Será um prazer. Gente, dia 20 tem um workshop de uma boneca lindíssima. Se você quer vir passar o sábado aqui fazendo aula, manda mensagem no WhatsApp 1197830. Porque metade da turma acho que já está completa, mas ainda tem vaga pra você vir fazer com a gente. Que renda linda. Ela tem no site essa renda, tá? Gente, essa renda, minha sugestão pra vocês é tenha uma toalha de mesa com essa renda. Pega aquela tesoura cor-de-rosa pra mim. É um investimento, né? Ah, vale a pena. Imagina, uma toalha bonita. Não, quantos cenários... Não, mesmo que você já vá usar, quantos cenários você já usou pra fazer, botar bonecas em cima, fazer... Mas é uma toalha especial pra essas coisas mesmo. Mas assim, uma boa toalha hoje você paga caro. Lembra? Roupa de cama, mesa e banho são coisas caras, gente. Coisas de qualidade. Que bom que o Renan resolveu. Boa tarde, povo lindo. André falou, presta atenção na tia, pessoal. Presta atenção na tia, meus amores. Ana Tia, muito obrigado, Renan, pela ajuda. Você é um querido. Mas eu ajudei o Renan, tá? Não vou só ele sozinho, não? Ciumento? Que é o louro junto com o Renan? Claro. Muito bem, costuramos. Aí eu vou falar pra vocês o seguinte, ó. Sobrou isso aqui. Você vai desperdiçar? Nunca. Claro que não. Eu já vejo um vestidinho de uma boneca pequena. Olha aqui. Isso aqui tem peitinho pra fazer roupinha de uma boneca. Você pode fazer um coraçãozinho, gente. Metade de um coração. Você aplica a renda em pedacinhos de detalhes, tá bom? Nada de jogar fora. Aproveita. Clara, a princípio não tem como eu trocar por aqui. Você vai ter que mandar mensagem no WhatsApp. A ver se a gente consegue fazer essa mudança. A gente passa a diferença. Ó. Ó, tu não. Você tá fazendo isso aí, Clara? Eu comprei um outro e quero trocar por esse kit. O quê? Ela comprou um outro. Ai. O outro é lindo também. Compre os dois. Ó, Clara. Abre aqui. Manda mensagem, Clara. Clara é o queridão, né? Já que a gente tem o tempo. Clara, manda mensagem. Pra gente tentar trocar aqui, ó. O problema é o estoque. Ó, vamos abrir aqui, tá? Entre as duas rendas, tá bom? A toalha de mesa. Seria toda renda ou só o barrado? Toda renda. Você pega essa renda, compra a metragem da sua mesa. É a... Qual a largura dela perguntada, Clara? Um e meio. Um e meio. Essa renda. Você compra aí dois metros e meio, dependendo do tamanho da sua mesa. Ou compra pelo menos um metro e meio, né? Pra você fazer uma toalha quadrada. Ela tem um e meio, pelo menos um e meio. Você faz uma toalha quadrada. Já comprei minha assinatura. Muito feliz. A Rosângela Vasconcelos botou. Quem mais aí já fez assinatura? Desde Colômbia. Belo trabalho. Obrigada, Yolanda Cruz. Comprei os dois. A Cristina Borreste. Os dois kits. Quero fazer parte da transmissão. Gente, transmissão. Você vai mandar mensagem. 11-978-381-70. E já vai salvar esse número como coração de pano. Só que esse número é da loja física, tá? Então, salva. Loja física, coração de pano. Ó. Agora, gente, pra desvirar isso aqui, precisa ter um vira-boneca. Tá? Vocês viram que eu encaixei o caninho lá dentro. Ou vocês pegam um cano de PVC, alguma coisa, pra fazer o apoio de vocês. Porque é com ele que a gente consegue fazer essa primeira vira, ó. E aí, depois, a gente tem que ir puxando devagarzinho. Porque aqui tem atrito de renda com renda. Então, vai aos pouquinhos, puxando e desvirando a sua peça. Com amor, carinho, paciência. Vai te dar menos trabalho desvirar isso aqui do que o seu marido. Te garanto. Já fiz a assinatura, Tereza e Boneca. Já fiz a assinatura, Elisabeth. Luísa, eu fiz. Estou encantada com a Teriga Dessa Tecida, que você nem viu a coleção toda que vem pela frente. Eu tenho, faz toda a diferença ao vira-boneca. A Miriam colocou. Já fiz a assinatura, Fabi Pacheco Silva. O coração está cheio de alegria, ela botou. Ai, gente, quero ver vocês recebendo essas caixinhas. Esperando a live para depois correr no site. Lembra, gente, uma coisa importante. Eu comprei a caixa e já fiz outra compra hoje. É verdade, Clara. Fala com a gente que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Como faço para salvar o quê? O que você quer salvar? A live vai ficar salva. Fiz a assinatura, Estou Feliz, a Marta botou. Ó. Chocolate Agita. Marli. Como é que você está, Marli? Marli, está aqui com a gente. Oi, Marli. Ó, gente. Virei. Olha que lindo que foi feito esse corpo. E agora vamos encher. Tereza Teixeira já fez. Cláudia Menezes. Não tinha dúvida que ia fazer. Daí hoje meu marido está... Está que tá. Ah, verdade, não. De novo é que tá. Então, tá mais fácil, viu? Virar o negócio aqui do quê? A Miriam fez ontem a assinatura. Casinha fez a assinatura, 545. A Miriam, como eu acabei de falar, a Tatiana. Pode deixar o número lá, obrigada. 11-978-381-70. 11-978-381-70. Arteira já fez. Helene Rufino já fez, está ansiosa. Tudo bem, Helene? Você viu que a gente conseguiu te mandar lá o negócio, né? Valdutra. Depois você assiste a live que foi hoje de manhã, que você vai ver uma caixa que é uma coleção em box. Uma assinatura que você vai ter nos próximos seis meses. É uma assinatura de tecidos. De coleções de tecidos mais, mais, mais outras coisinhas. Fiz assinatura e comprei esse kit. Vocês estarão na Mega esse ano? Esse ano, vamos. Nossa, essa é a palavra sua. Esse ano, vamos. Diz muita coisa, né? Tchan, 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 tchan. O que vem pela frente. Vou fazer hoje. Estava muito atrasada e muitas novidades. Vai fazer hoje o que, Lenília? A assinatura? Lenília é menina. Lenília assina um filme. Eu não te vi hoje de manhã, na live da manhã. Aluna e cliente assinam do coração de pano. Entre os jovens bebês, as bonecas fazem sucesso. A Jaqueline botou aqui. Assinatura feita logo de manhã. A Regina botou. Tenho várias peças do coração, amo. Estou em tudo do coração de pano. Orquidei celebrar a coleção Docs Mega Feliz. Que bom, Miriam. Gente, quem comprar e ganhar o colar, a semi-joia, que a Day fez pra quem assinar essas assinaturas, comprar esse produto, vai na Mega. Tem uma pessoa que falou que vai de pulseira, porque no pescoço irrita, incomoda. Entendi. Mas ela é uma pulseirinha. Vai que eu invento de fazer uma gracinha pra quem aparecer com o colar lá. Né? A gente adora fazer umas graças. Você fala muito. Você fala demais. Vai que eu falo assim, quem tiver o colar, vai na Mega, passa no caixa e a gente conversa. O Ana, esse ano nós vamos. Fica em paz. Ano que vem, a gente vê. Eu vou com ela na Mega. Com quem, Glaucia? Ah, com ela. Será que eu vi errado? É com ele? Eu vou com ela. Deve ser isso mesmo, Carla. Mas ela botou ela. O rei dos spoilers. Gostei desse título, hein? Carla, você trata de pegar uma foto minha, botar a coroa lá no canva, se vira, escreveu o rei dos spoilers. Gostei desse título. Tá bom? Tá bom? Obrigada. Pela compreensão, obrigado. É um vestido, gente, que a Daitá. Isso, gente, vai mesmo que eu vou preparar alguma coisa aqui. Pra quem for com colar. Do que comprou aí essa coleção. Já tá o anel no site? Perguntaram aqui. Anel de coração. Acaba não respondendo porque eu não tava. Já tá o anel no site? Já. Anel lindão aí, gente, que a Daitá tá usando já há bastante tempo. Né? E tá lindo, ó. Continua lindo, cheio de pedrinhas. Eu não sei qual o nome, porque essas eram... Zircônia, né? Zircônia. Zircônia. Tá lá no site pra vocês, gente. Ele é ajustável. Ah, o bacana desse anel é que ele é ajustável, ó. Vou tirar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ele vai de acordo com o seu dedinho. Aperta mais, tá? Eu amo o coração, né? Cês tão vendo. Esse aqui é de coração também. Esse ainda tá guardado, gente. Esse ainda não entrou. Esse aqui já é meu. É, ele já tá usando já há um tempo. Mas ele também é ajustável, cheio de coraçãozinho. Ele também é ajustável, ó. Só que ele é mais gold, mais rosé gold. Se vocês gostam do Gostinandai, gente, essa mulher agora aprendendo sobre joias, semi-joias. Vem dentro da merda, hein? Vou abrir uma... Um spoiler. Eu vou fazer tipo um shopping dentro do estande. Uma lojinha de flor, uma lojinha de semi-joias, uma loja de cheiros, uma loja de produtos de boneca. O que que cês acham? Várias lojas dentro do estande. Aquele dono aqui quer desfilar com o anel também. Já ganhei o colar, risos. Alan, você não aguenta. Dá e te mata. Ah, gente. Eu já acostumei. Esse anel te serve, né, Lilia? Porque ele é ajustável. É, eu já acostumei, gente. O segredo é não contar. Tá no site. Mas eu sei tudo que eu tô aqui o dia inteiro. Sabe nada. Você não sabe tudo. Você acha que você sabe. A gente não vai ter aula hoje, porque não tem como a Carol dar aula hoje junto com o horário da Dai. Ela até preparou. Vou com... E, gente, a peça... A peça tá linda, mas só vai mostrar semana que vem. Ah. Quer não mostrar nenhum no menino? A deusão. Ai, ai, ai. Não. Não, pra não perder a graça. Tá, não. Já não sou mais o rei de spoiler. Acabei de cair pra príncipe. Como se perdeu o cargo rápido. Alan, fala que você não é túmulo pra guardar segredos. Isso aí. Eu não sou túmulo pra guardar segredos. É, mas você pode ir pro túmulo. Túmulo. Por não guardar segredos. Pro túmulo? O que é túmulo, Daiana? Tô cansada, gente. Uma semana... E aí, gente? Olha que corpete lindo só a parte de cima. Mostra a peça pronta. P.A., Romão, tá saindo aí. Ó, só a frente. Aguenta, coração. Mega, sua linda, vem logo. Alan, você precisa criar o cartão de crédito, o coração de pano. Igual o cartão de loja. Pensa com carinho. Ai, meu Deus. É muita coisa pra criar. Eu preciso dormir também, gente. Muito bem. Ó, vamos pegar uma linha agora. Cês viram o meu rios? De pertinho mostrando como faz o meu nozinho. Esse nozinho que cês amam. Tá lá no Instagram rios que eu gravei pra vocês, hein? De pertinho como faz esse nozinho. Você que não sabe fazer, vai lá, assiste, colabora com a tia, faz um comentário, dá uma curtidinha, envia pra alguém, porque nós estamos em novos tempos de tecnologia. E hoje, pra você colaborar com o conhecimento da tia e com o trabalho da tia aqui, você precisa colaborar enviando pra pessoas e comentando lá no rios. Então, por favor. Lembra que cês vão ganhar esse molde de presente aí no WhatsApp de vocês. E aí eu quero saber se vocês vão conseguir fazer. Então, tentem fazer e me contem depois. Me contem lá no rios. Sara Mendonça, cê me manda o final do seu número, os quatro últimos, que eu vou pedir pra Carla anotar aqui, e a gente tentar achar e te colocar na lista. Ela disse que já pediu várias vezes, mas não colocaram. Fiquei tão emocionada quando vi a Day, que perguntei se ela era de verdade. Fiquei pequena perto dela. Ela ainda usa esses vestidões, né, gente? Esse anel é ajustado? Me presta o anel, por favor, enquanto tá aí. Gente, esse anel é muito bonito. Quem aproveitou aí no segundo e terça-feira... Quem comprou o segundo e terça-feira lá no valor, ganhou. Olha que lindo, gente. Gente, é difícil concorrer a aula com a lã. Olha isso aqui, é ajustável, gente, ó. É ajustável pra você. Não tem nem mais como mudar, né? Porque vocês já estão acostumadas assim, vocês já gostam assim? Gostam dos esportes. Tem uma outra que não deve gostar, não. Esse cara fala demais. Então, me dá aqui agora e vamos voltar pra aula. Carla, 2959, Sara Mendonça. Tá bom? Ó, vou pegar um botão e vou colocar aqui dentro. Fiz o alinhavinho, pegando a renda. Esse botão é um botão grande, é isso? É o botão que vai... Quantos centímetros? Só pro pessoal ter uma noção. Dois centímetros. É um botão de dois centímetros, gente. Busto bafônico, alguém botou aqui. Ó, a gente vai botar ele aqui. Botar ele aqui dentro. Renan, tem um monte de gente reclamando aqui, que fica mandando mensagem pra você, pra você botar na lista e você não bota. A Sara Mendonça, uma queridona aqui, nossa. E eu tô andando muito com a Magali, você já leu com a Magali. Tudo que a Magali fala queridona, é uma pessoa gente boa, gente fina. Não pode ser queridona também? Ela disse que já mandou vários pedindo pra colocar ela na lista e você não coloca ela na lista. Acha ela agora aí. Acha ela, no final do telefone dela. É 29,59. Todo mundo empenhado, sabe, resolveu, é o seu problema. E muita gente vai pedir lista, porque a Dayana vai dar o busto, tá bom? Já falou que já tá assim, ó, um monte de gente lá pedindo. E você põe a todo mundo, hein? 29,30. 29,59. Vai ter desfile da coleção? Desfile? Não, ela podia fazer um vestido aí com o seu tecido. Gente, menos, por favor, porque eu tô precisando dormir. Não, mas tem moça que faz vestido. Ah, Jesus. Ela passa a roupa, gente. Vamos lá. A Carol deve estar doida pra querer fazer o seu vestido. Ela tá. Eu tô aqui, ó. Ela tá. Pega um vestido dela lá de casa, pega um vestido dela lá de casa e faz. Ela não tem que fazer modelagem, só doutor. Tem que fazer do zero, senão vai ser zero. A Lã, pessoalmente, é uma pessoa sensacional. Obrigada, Andréa. Pessoalmente, quer dizer o quê? Virtualmente? Não sou. Não sabemos. Eu senti, entendi, Andréa. Bem. Lagoou isso aí, hein? Muito bem. Corpete pronto. Ó, a Sara disse obrigado, amo vocês. Sara me deu. Sara me deu. Ô, Sara, você já tá na lista, Sara. Sara, aqui pra gente. Olha. Aqui, Sara. Não, mostra o número dela. Não, é o roxinho dela. Ah, tá. Sara Mendoza. É que tá quebrado o celular, né? Porque o Renan quebrou, deixou cair o celular da empresa. É, o seu já tá aqui, salva o nosso, deve ter salvo esse número. Sara, é só você salvar o nosso número, você já está na nossa lista. Só que se você não salvar o nosso número, você não recebe. Entendeu? Aquilo que eu falei no comecinho da live. Você tem que salvar, Sara. Se o Alan não estiver na live, a live não é a mesma. Tem que ter o Alan sim, viu? Vocês gostam da bagunça. E quando a Dayana faz sem... É, gente, mas amanhã vai ter live sem o Alan, viu? Ó, coloquei o botão dentro e colei o botão por fora, pra fazer o acabamento do pescoço. Aí, a gente vai pegar a rendinha. Ó, essa rendinha aqui que é elástica, que eu digo que a gente usa pra tudo. E vou colar em volta do pescocinho, tá? Então, aqui, ó. Colinha. E vamos colar aqui, ó. Quero entrar na lista, manda mensagem lá onde a gente falou. Quanto mede essa renda de largura? Um metro e meio, gente, que ela usou no corpinho. Gente, se comprar 30 centímetros, faz corpinho pra caramba aí. Não é corpinho, como é o nome disso? Corpete. Corpete. Renan, tá aí, Renanzinho. Cadê meu pedido do bazar, amor? A Sol tá cobrando aqui. O Sol. É a Sol Vitorino. O Renan, cadê a compra da Sol, Renan? Foi hoje. Foi hoje. O Renan disse que foi hoje, sua comprinha, tá? Qual a função do botão aí? Que botão? Esse botão aqui. O botão de dentro, ele vai dar estrutura pra receber o botão de fora. Mas eu vou mostrar pra vocês a função dele. É o acabamento. É o acabamento, gente. Vou proteger o Alan, que me atendeu muitíssimo bem. Não consegui vaga do curso, mas ele foi muito simpático. Qual curso? Qual curso, Regina? Ah, é a Regina? Achei que era a Karina. É, eu tô derrindo os cursos ainda. Vamos ver. Ó, gente, que bonitinho que fica o acabamento. E a parte de cima, ó, do pescocinho, como fica. Tá? Então, a função do botão é fazer um pescocinho durinho com um acabamento bonito. Tá? Essa é a função do botão. Como é costura, eu achei que combinava muito bem. E normalmente os corpetes tem ali, ó. Pega aquele ali. É, ó. Geralmente o corpetezinho, ele tem um acabamento de madeira. Tá vendo? Então, aí eu coloquei no meu, no nosso, o botãozinho. Muito bem. Agora a gente vai decorar. A gente vai fazer uma sainha. Tá? Uma sainha de renda. Então, aqui é a minha parte de trás. Eu vou colocar, colar por aqui, ó. Começou? Peraí, só um pouquinho. Vou começar de baixo, pela lateral. E vou colando aqui. Sem a lã, sem spoiler. Quem entrar na lista tem que mandar mensagem lá onde eu falei, gente. E, gente, assim. Tô com dificuldade na lista? Já mandei, já falou que tá? Liga aqui pelo telefone. A gente vai fazer um teste, né, Dai? Vê se você recebeu aí. Vê o que aconteceu. Porque, realmente, é importante estar na lista. Porque Facebook não entrega tanto. Instagram? Pelo menos vocês vão sempre saber o que tá rolando. Quando eu tiver aula da Daique, eu sei que vocês gostam. Ó, colei uma parte. Agora vim aqui e vou colar outra pra fazer a rendinha. O acabamento aqui embaixo. Tá? E aí a gente vai agora, ó, cortar aqui. Nádia, você mandou mensagem quando, Nádia? Porque o WhatsApp é de um a dois dias pra te responder. Na semana passada passou um pouquinho esse prazo, mas já tá ok. O botão de dentro ficou deitado? Perguntaram. Ficou deitadinho. Na mesma posição que tá o botão de fora. Que tá de cima. Eu só encaixei ele ali. Ó, dobrei a pontinha e vou colar aqui, gente. Tá ficando linda essa renda. A Dai é alta e linda. Recebi minha comprinha de bazar. Nádia, eu já te dei resposta pelo Instagram. Nádia tá no Face e no Instagram, hein? Ao mesmo tempo? Por favor, o molde do busto da costura também vem na box. Quem comprar o kit, vai o molde no kit. Mas amanhã nós vamos mandar, gente. Nas lixas de transmissão. Não, ela perguntou no box. É no box não? Vai. É o... Vai na madeira, gente. Vai o molde na madeira pra vocês. O gabapel. O carretel. Esse carretel é esse corpo aqui. Tá? Vai impresso na madeira pra vocês. Ó, sobrou do pescocinho. Vou guardar aqui do ladinho. Então aqui, ó. Nossa primeira parte tá pronta. Vamos para a nossa segunda parte. E aí, gente. Tá aprovado até agora? Fala aí pra mim. A daia é alta e linda. Recebi já fria. Busto bafone. Ali também. Alá, agradeço. Sumimos a minha compra. Chegou ontem. Meu cheirinho preferido. Que bom. Gente, nossas comprinhas... Vira pra cá, que eu quero falar uma coisa. Olha. Toda comprinha que sai daqui da loja, a gente manda... Mas você tá fazendo, eu viro pra cá. É só passando cola aqui, ó. Toda comprinha que sai da loja, a gente manda um mimo. Tá? Praticamente nunca é o mesmo mimo. Porque cada vez a gente tenta fazer uma... Eu te mando um monte de coisa diferente. Uma coisinha diferente pra vocês. E sempre perto de algum lançamento, ou sempre perto de uma data especial, sempre tem um mimo, um presentinho especial pra vocês. E sempre sai daqui, claro, cheirosa a nossa caixa pra vocês. Ela é embalada com todo carinho pra vocês. Na semana do dia das manhã, nós estamos mandando algo especial. Cola T6000. Eu preciso da minha fita métrica. Gente, ó... E eu quero a minha fita métrica de cor de coisa. Alguém pode pegar lá embaixo? Gente, vocês viram que são duas planchetinhas, uma maior do que a outra. São duas bases. Passei cola em uma e tô colando na outra. Tô usando essa cola aqui, que é a T6000, que ela é muito resistente, tá? E cola rápido. Então, fiz aqui. O que que vai acontecer com a madeira, gente? A madeira, ela não encaixa 100% aqui, porque isso aqui é uma madeirinha que ela não vem regular. Então, o que que a gente faz? A gente manda cortar o buraquinho aqui, ó, um pouquinho menor, porque a gente pega uma lixinha, é mais fácil a gente pegar uma lixinha ou um estilete e desgastar isso aqui, pra entrar bem apertadinho nesse furinho, do que cortar ele maior e a madeirinha ficar banda, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma lixinha aqui. Gente, eu vou solicitar que todos os kits que saírem com corpete tenham papelzinho. Mesmo que tá escrito que não vai em molde, eu vou pedir pra imprimir e colocar, tá, gente? Carol, pega um estilete que tá ali pra mim, por favor, eu esqueci. Eu vou mandar. E você precisa guardar? Ah, é ele mesmo. Fique em paz que todos os kits vão sair com molde impresso. Daí está ficando lindo, mas tem que ir à hidroginástica. Isso aí, depois você acaba de ver. Vai lá, depois você termina de ver. Aí é essa hora que você fica lá na hidroginástica pensando... Ana, amor de mãe ateliê. Ah, já foi, Carol, já foi. Manda mensagem, já foi, Carol. Ó, gente, um pouquinho que eu desbastei, bem pouquinho, e ó, ele já encaixou, tá? Tem uns que a gente consegue encaixar ele, vai. Aí o que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar a cola, precisa da cola, tá? Gente, essa cola é muito boa, muito boa. Eu sou louca do mimo na loja física. Vem aqui, vou botar cola aqui, ó, numa quantidade bem boa. Gostaria de comprar esse trabalho pronto, como está no site. É possível? Sim. É só vocês... Olha essa fita métrica, gente. Muito obrigada. Já deve estar acabando, já, pelo sucesso que foi. Cadê? Não tô achando. As alunas aqui, depois de aula, todas elas compraram. Aí vocês apertam o botãozinho, tá, gente? A gente não faz esse tec-tec igual a do Alana. Não, não fez não. É, porque senão você estraga o negócio. Ó, eu botei a cola ali, vou deixar ela secar um pouquinho. Vou vir aqui no meu busto. Pode ser cola quente? A cola quente não segura tão bem na madeira. Assim, tá? Ela sozinha. Você precisa colocar ela e colocar mais um outro tipo de cola junto, tá? Gente, quem quiser encomenda desse busto aqui pelo coração de pano, manda mensagem no WhatsApp que a gente faz pra vocês, tá bom? Eu amo o cheirinho das caixas. Recebi meu livro agora há pouco, amei, trabalho lindo. Amei o mimo e um cheirinho delicioso. Amo essa rendinha, está ficando muito lindo. Vou ler um Facebook agora. Alana é a alegria das lives. Sem ele fica sem sal. Obrigado, André. Obrigado pelo sem sal. Live sem Alana não é live. Obrigado, gente. Eu acho que quem vai fazer live a partir de agora é o Alana. Tá com ciúme? Nós não somos um só? Um elogio pra você, né? Pra mim? Pra mim e pra você? Ai, meu Deus do céu. Tadinho do Renan. Acabou de me atender. Um amor tadinho, né? Ele ganha pra te atender mesmo, gente. Ele é obrigado. Tadinho. Adorei. Tô com pouco serviço, né? Gente, ó. A calma vai postar lá no Instagram. Eu quero muitos... Não tem aquele negócio que puxa assim pro lado? Ó, Rei do Spoiler. O que vocês acham no título? Adorei, meu título. Rei do Spoiler. Olha isso aqui, gente. Cadê? Certo aí. Como é que funciona? Eu acho que eu já posso me aposentar, Carla. Como é que funciona o iPhone? Não podendo sair. Não sei se esse iPhone é fogo. Olha daí. Ficou top. Bota aquele negocinho assim pra só puxar. Que aí quem não puxar até o final, eu vou e bloqueio no Instagram. É no Instagram. É no Instagram. É no Instagram. É aquela carinha de... Com o olhinho de coração, tem que puxar pro lado assim. Se não puxar até o final, eu já sei que eu vou bloqueando. Você não vai bloquear ninguém. Casal 20, são bem, são juntos. Presta atenção, ó. Fiz um furinho. Tá aqui. Bem pequenininho, gente. Você vai fazer um corte bem pequenininho. Isso aqui não vai sair daqui. Isso aqui vai ficar aqui. E com a tesoura, a gente entra com a tesoura. E com a pontinha da tesoura, a gente vai fazendo assim no plumante. Pra ir abrindo o caminho. E aí, a gente... Ah, meu Deus. A gente vai encaixar a madeirinha até lá dentro. Ó, o farlan foi coroado, concordo. É o rei mesmo. A gente vai encarar... Encarar não. A gente vai encaixar a madeirinha. Deixa eu ver se tá na mesma altura. Pela foto, parecia ser algo tão difícil, mas tá ficando lindo e delicado. E fácil. E fácil, né? Ó, agora o que a gente vai fazer? Já medi a madeirinha. Não esquece de pegar a tesoura e ir cutucando o plumante assim, ó. Devagarzinho com a pontinha da tesoura, você vai abrindo pra poder encaixar. Agora a gente vai virar aqui. Abre. E aí a gente vai pôr o bico da cola quente lá dentro. Que você vai apertar bastante. Ó, coloquei quase todo o tubinho de cola que eu tinha. Lá dentro. Não tem nada de cola pra fora. E agora a gente vai encaixar. Já falei. E vou repetir. Nunca vi a Dai fazer nada feio. Sem... Se fica sem sal, sem ele. Sem você, fica sem açúcar. Ó, gente. Alô, me explica como faço. Acabo de fazer compra, fecho o carrinho e pago. E logo vejo a Dai fazendo uma live com essa renda linda. E eu não aguento. Ana Tio, mas tem que pedir lá pro Renan no WhatsApp. Incluir na sua compra essa renda. Ele inclui. Na verdade, você tem que fechar... Peraí, calma. Se você comprou o box... Só o box. Porque você volta lá e compra a renda. Tá? Não tem importância. Se você comprou outros produtos que gerou frete mais o box, só pedir pro Renan incluir. Tá bom? Ó, vocês se completam. Lindo quando o casal tá junto num propósito. Alan, você é o máximo. Obrigado, Senat. Só consegui entrar agora. Você perdeu boas visadas aqui, Carla. Vai ter sorteio? Vai, gente. Vai ter sorteio. Você inventa sorteio? Ah, eu quero fazer sorteio de um jeito. Bem fácil. O Facebook é uma coisa. O outro vai ser outra coisa. Vem falar nisso, acho que, ó, 58 minutos do... Do... Tem que acabar. Peraí. Vamos continuar no face. Peraí. Já vou acabar e vou acabar no face também. 59 minutos. Ah, não. Face não precisa. Muito bem. A primeira base tá pronta. O que a gente vai fazer? Lembra que eu coloquei a colinha aqui antes e tô deixando ela secar um pouquinho. Vou pôr um pouquinho da cola quente pra misturar com a outra cola. E aí vou colocar o meu... Meu corpinho lá dentro pra encaixar. 59 minutos. Vai acabar. Eu vou fechar agora o Instagram. Dá um sorriso aí pra eles. Gente, peraí, Alana. Fica quietinho. Nós vamos voltar na segunda parte, tá bom? Tem a segunda parte com o saiote dela. Aqui no face continua, gente. Quando vai acabar, Alana? Você espera que eu vou falar o que vai acontecer. Você fica nesse desespero, meu Deus. Tá vendo, gente? Vocês acham lindo, né? Vocês acham o bico aí do outro lado. Deixa o Instagram voltar agora. Enquanto isso, eu vou tomar um pouquinho de água. Alguém pode pegar uma garrafinha de água pra mim, por favor? Pode ser sem gás. Ai, que coisa linda que ficou. Meninas do Face, vocês gostaram? Muito lindo. Enquanto está voltando, eu vou adiantando aqui o meu tule. Então, ó, vou pegar o tule. Vou cortar. Oi, meninas do Instagram. Voltamos. Então, agora eu vou cortar aqui com vocês. Eu preciso do seguinte. Eu preciso de quatro... Muito obrigada, Júlio. Ah, não é o louro José Dadão. Eu não gostei disso, não. Ah, Jesus. Essa eu não gostei. Essa eu não gostei legal. O Instagram voltou, né? Voltamos. Muito bem. Nós vamos agora fazer o corte. Vê se tem uma réguinha de acrílico ali, em cima da mesa. Régua de acrílico em cima da mesa não tem. Isso, não? Não. Então, ó, eu vou cortar com o cortador circular porque é mais fácil, tá? Eu vou corretinho aqui. Vou primeiro acertar um lado. Filma aqui o tule que eu quero pegar a régua ali e eu não quero que você me filme pegando a régua. Filma bem aqui o tule. Filma bem aqui o tule. Mas aqui não dá pra filmar bem aqui, amor, porque ele é comprido, né? É, mas você vai filmar aqui, ó. Vai. YouTube não. O Alan é a alegria das lives e a Day é a nossa inspiração. Vamos fazer um busto pra minha mãe e dia das mães um mimo. Presente de aí, gente. Ó, vou tirar aqui um lado. E vou tirar o outro com 16 centímetros. Estava no Instagram e vim pro Face. Aí a gente vai abrir o tule. Gente, minha garganta tá horrível. Vamos abrir o tule e vamos sobrepor as camadas. São oito camadas no total. E a gente vai ter aqui. Este busto é para bonecas do tamanho do painel de corpinho? Sim. Exatamente. Essa renda na peça tem quanto de largura? Um e vinte? Qual renda? Qual renda? Se for renda que for robusto, um e meio, gente. Vou comprar o boxe. A Sandra falou. Sandra, Sandra, você precisa vir buscar suas três sacolas gigantes aqui do bazar que você deixou aqui na loja, hein? Vou botar para vender tudo de novo, hein? A do busto. Então, um e meio, Roseli. Chá de gengibre com maçã para garganta. Mas ele botou aqui. Ah, ele é gostoso. Muito bem, ó. Preciso de quatro camadas, tá? De dezesseis por um e vinte. Agora eu vou dobrar essas camadas aqui ao meio. E vai ficar com oito por um e vinte, certo? Você tinha quatro, dobrei ao meio. Quatro de dez, de vinte, vai ficar agora oito de dez, é isso? Não. Não? Não. Minha matemática. Você não precisa desculpa não, Sandra, eu tô brincando com você. Tá aqui separado, só comprei. São quatro camadas de dezesseis centímetros por um metro e vinte. Vou dobrar ao meio, vou ficar oito camadas de oito centímetros por um metro e vinte. Ok? Entendeu? Agora, o que eu falei, Alain? Gente, Alain e a Carol, o Alain e a Carol, eles resolvem fazer reunião enquanto eu tô fazendo live. Carol, pega, por favor, o fio inserado pra mim bege ali. Pois é, Alain, você viu? Alain, vem uma caneta vermelha. Vem uma caneta vermelha com adesivo do coração de pano. Sim, essa caneta foi um brinde. Já pedi mais pra seguir nas comprinhas pra vocês. Ela é bem lindona. Calma, Alain, risos, botaram aqui. Tá nervosinha, né? Tá nervosa. É, gente, vocês não tem noção do que é fazer live aqui com a reunião da Moela ali atrás. Vocês podem se resolver antes de eu começar a live, por favor, vocês dois? Às vezes não dá. Então eu vou proibir vocês. Melhor é a cara da Alain e a Carol. Ainda bem que eu não vi, gente, tava pensando a Carol. Tem coisa que é melhor não ver, né, gente? O casamento é bom. Olá, Pichu, perdi muita coisa? Ah, se você não viu nada o dia inteiro, perdeu muita, muita coisa. Muito bem, vou começar aqui, ó. Vou dar a voltinha aqui no começo. Deixo uma ponta e volto aqui no começo de novo. O que que isso vai fazer? Uma laçada pra começar, tá? Ó, vou formar uma laçada aqui no começo. De novo. Queimei o arroz e feijão, ainda bem que não coloquei a mistura. Como faz pra adquirir esse molde que você está fazendo? A gente vai mandar na lista de distribuição. Meninas, prestem atenção, ó. Fiz a primeira laçada pra travar o fio. Eu tô trabalhando com meio fio encerado, tá? Dividido ao meio. Então, vou agora fazer um alinhado. Não recomendo vocês usarem outro fio. Eu tô usando esse fio porque ele é extremamente resistente pra gente fazer o que a gente tá fazendo aqui, tá? Ó, e aí vou fazer um chulhado. Estou aqui virado em vocês. Cuidado. E com o arroz feijão. Meninas, pra entrar na lista, eu vou falar mais uma vez. Anotem aí o número. DDD 11. DDD 11. 9, 7, 8, 30. 8, 1, 70. 9, 7, 8, 30. 8, 1, 70. Você vai pedir. Eu quero fazer parte da lista de transmissão. Aí o Renan vai colocar você e vai te mandar lá. Você já fala. Porque eu quero ganhar o busto. O molde do busto. Cadê o seu colar? Gente, colar não é da dela. Ela só usou lá que eu permiti que ela usasse. O colar é do cenário. O colar é daquele busto que tá ali. Tá ali no busto. Não vou falar nada, não. Você já comprou a sua caixa? Pra você. Você comprou a sua caixa? Aqui, gente. Enquanto ela tá alinhavando lá. Aqui está o colar no busto. Que quem? Hoje foi dia de coração fixe. Quem fizer assinatura vai ganhar essa semijóia aqui. Com ponto de luz. E essa palavra aqui, escrito amor. O banhado aí é ouro, tá bom? Muito bem. Fizemos a saia. Voltando. A saia que a gente tá fazendo aqui. Com várias camadas, certo? Aí eu vou vir aqui no meu busto. O Alan gosta de cutucar. Que isso, gente. Eu sou um doce. Um doce. Que invadiu o seu coração. Ó. Vamos posicionar aqui e definir qual é o tamanho, ó. Então, eu preciso desse fio até aqui pra encontrar junto com o outro. Definir. Venho aqui. Vou fazer aqui uma laçada. E vou arrematar pra isso aqui não correr mais. E vou deixar esse fio pendurado, tá? Parece a saia da dona baratinha. Isso. Só que a gente não vai fazer cós, tá? Ó. A primeira saia de tudo e tá pronta. Como funciona essa lista de distribuição? Gente, explique aí no Instagram pra lermos como é a lista. Repete o número da lista. Eu vou falar devagar. Se você puder digitar, Elaine, eu te agradeço. 11, DDD11, 978308170. Digita aí. Porque se outra coleguinha também tiver com dificuldade, já aproveita que você digitou. A Sandra disse que ela não vai aguentar. Vai lá no site comprar e depois ela volta. A caixa dela, o clube. Vai lá. Garante sua caixa, senão você não ficar sem. Ó. Dei a primeira laçada também pra não correr aqui. E aí eu vou fazer aqui, ó. Um chulhadinho. Virando a pontinha da renda. Pra dentro. Bem aqui na parte do túnel, ó. Vocês estão vendo que eu tô fazendo um alinhavo com um agulhão, né? Prepararam isso? Sim, não. Um agulhão de boneca. Um agulhão de boneca. Boa tarde. Sabe até quando vai a promoção da caixa? Gente, há duas formas. A gente vai deixar até segunda-feira aberto pra quem comprar. Segunda-feira que vem. Só que se bater um número antes, né? Se bater um número de inscritos antes, a gente vai tirar de venda. Porque existe uma limitação. Tem um número definido. Não é aberto pro mundo inteiro. É um número fechado. Preciso trocar o meu endereço pra receber a caixa. Troque, por favor. Então você vai gastar duas vezes com o envio. Que dia que é segunda-feira, gente? Me avise aí. Pediram pra deixar até dia 19. É, se não fechar, a gente pode deixar até dia 20, gente. Que eu sei que é dia do pagamento pra todo mundo. Eu acho que podia deixar até o dia 20. Se não fechar, não. Se não fechar, antes. Segunda é 15. Segunda é 15. Vamos deixar, vamos deixar a princípio até o dia 20, então, aberto, tá, gente? Mas se fechar antes... A gente avisa. A gente avisa. E se fechar, ainda ainda, a gente já tá conversando com a fábrica também. Se consegue... Porque a gente sabe que às vezes, ah, fechou. Consegue mais algum colar? Consegue fazer pra gente? Porque o limitador é o colar, não é isso? Preciso trocar, já falamos aqui. Oi, Adriana, você viu? De manhã live, Adriana, não te vi na live. Alguém tem notícia da Luz Stodonica, gente? Marquem ela aqui no Facebook, quem puder. Tô preocupado com ela. Este busto fofíssimo ficará com o quanto de altura? Vocês fazem as perguntas difíceis. Me diz, gente, não sei. Mas eu vejo no final, se vocês me lembrarem. Cíntia, Clube Bonecar é um produto que vai ser lançado na mega, com aula, com projeto, com um monte de coisa. Isso é coleção em box, deve acontecer. As coleções de tecidos já dá, tá bom? Uma coisa não tem a ver com a outra. Vamos lá. Vou pôr aqui e vou medir também. Até onde? Pode ir aqui. Então assiste que eu sei que você vai gostar do lançamento aí do coleção em box. Tá, Adriana? Chora não que tá lá gravado. Vou arrematar. Tá? Carina, depois da mega, vai rolar. Vamos deixar, deixa, Adriana, por favor. Vamos deixar assim até o dia 20, então. E eu vou conversar com a fábrica se estourar. se a gente consegue, se eles conseguem produzir um pouco mais. A nossa maior preocupação é porque a gente mandou produzir uma quantidade de colares, né? A gente estimou uma quantidade, mas pelo jeito vai passar dessa quantidade, graças a Deus. É, do jeito que tá hoje. E aí a gente vai ver com a fábrica se a gente consegue mais colares. Pra conseguir segurar até o dia 20. Pra fazer. Quem vai ser a alma boa que vai fazer um café pra mim? Oi. Vai ser a Josi? Sim. Deus te abençoe. Amém. Multiplique. Sim. Nós vamos. Pronto. Fiz aqui. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Eu não quero ficar com a minha saia... Meu Deus, minha garganta tá horrível. Mas não tava assim. Tem uma balinha lá? Não tenho. Ó, a gente fez as sainhas aqui. Agora preste atenção num detalhe que eu vou fazer com vocês. Pra fazer um acabamento bem legal. Eu fico sem o colar, sem problemas. Não, ninguém vai limpo, ninguém vai ficar sem colar. Que colar é esse? É... Ó, Adriana. Tu vai jogar o busto pra mostrar pra ela de perto enquanto você tá procurando. Achou o pacotinho? Não, fiquei hoje. Adriana, quem assinar a coleção inbox, uma das coisas que vai ter é esse colar aqui que é uma semi-joia. Com um pontinho de luz, escrito amor. Esse colar duplo, tá? Ó. Esse colarzinho duplo com uma semi-joia pra quem fizer a compra aí do coleção inbox, que são seis caixas de coleção de tecido com membros coordenados lindos pra vocês. Muito bem. É isso que eu falei, Adriana. Você vai gostar. Assiste a live de manhã. E se quiser já corre no site pra garantir a sua coleção inbox. Ó, nós vamos pegar aqui agora e vamos cortar quatro vezes de 20 centímetros, tá? Você vai cortar quatro tirinhas de 20 centímetros. Este busto serve para modelar as roupinhas dos painéis? Ele fica perfeito, gente. Na roupinha dos painéis. Ó, você vai pegar isso. Quatro de 20 centímetros. Vai na máquina de costura e vai costurar na parte de baixo, na parte final, onde tá o fio. Só que aí você vai pegar um isqueiro e vai queimar, tá? A pontinha. Então, assim, ó. Você vai pegar aqui, tá? Aqui nessa pontinha por trás, vai lá na máquina e vai costurar. E não esqueça de queimar a pontinha da fita. Então, vai costurar em cada ponta, da renda e da saia. Bota esse busto aqui do lado, um do lado do outro, por favor. Como assim? Esse aqui, pra mostrar que já tá com o vestido nele. Enquanto você vai costurar. Você mostrou onde vai costurar, mas já mostrou? Mostrei. Aqui, gente. Os dois bustos aqui. A Dayana tá fazendo no pé de madeira aqui. Inclusive, se você quiser replicar esse busto e botar vários vestidinhos aí pra você. Imagina, a pessoa compra a boneca peladinha, só de calcinha, e escolhe a roupinha do busto. Quando vocês botarem pra vender. Ó, aí vocês podem modelar, porque ele é exatamente... Ó, ele é exatamente o busto, que vai ficar super bom com o vestidinho do painel. Aquele do lado é feito com plush. Você vai falar, ah, eu quero trocar, gente. Alguém falou que queria trocar o kit. Tá vendo que fica bonito também, com plush? Vai chegar dia 1º de junho, não chega dia 30 de maio pra essas caixas serem postadas. Mais ou menos isso, né, gente? Alguém perguntou a medida, então... Gente, olha aqui esse pé, vou mostrar pra vocês. Esse aqui tá pintado, tá com flores. Olha aqui. Olha que lindo. Colocou aqui um detalhe em volta, que vocês podem botar uma renda. Flores, você lembra que a Daniel falou? Sempre tem um monte de buquezinho aí no espaço de vocês. Tira uma florzinha de um, florzinha de outro, folha de outro. Super ideia, um dos... Tem busto no... Gente, esse busto eu tenho um kit pra vender. Se você quiser um busto pronto, manda mensagem pro Renan lá no WhatsApp, que a gente faz por encomenda. Vai, leva uns 15 dias pra ficar pronto. Você vai falar, eu quero de renda, eu quero de plush. Mas eu acho que se fosse vocês, eu fazia, gente. A Daniela tá te explicando aqui tudo. É que você não vai explicar pintar madeira, né? Mas eu não vou explicar madeira, gente. Mas não... Então, a Daniela já tem outras aulas, eu vou estar explicando. A borboleta... Quando vai ter o painel pra venda? Luciana, depois, fora da caixa, só quando a Daniela for lançar. Ainda esse mês, eu acredito. Mas quando ela for lançar a coleção. Tem certeza? Tem certeza? Ai, ai, ai. Essa renda a gente tem... Ela é um metro e meio, tem lá no site. Bota tecido de renda que vocês vão ver alguns modelos que se tem bem lindos lá. Muito bem. Costurei. Fitinha. Eu não medi quantos centímetros deu pra você. O de plush tem tecido por baixo? Não. Oi, Valézca. Cola um tecido na madeira estilo floral também. Vocês podem colar, gente. Pode colar, sim. Aí, gente, vocês vão usar a criatividade de vocês. O mais difícil eu já fiz. Que é fazer a base que recebe o busto certinho, bonitinho. A modelagem. O mais difícil tá pronto. Agora vocês vão criar aí. O suporte tá lá no site, gente. O suporte desse busto. Já pronto. Você vai comprar essas duas bolachas aí, mais grossas. Essa madeirinha pra sustentar. Cineart. Sobre o presente, manda a mensagem no Instagram que a gente vai mandar pra você o presente lá do desafio, se você cumpriu. A Adain ensinou a fazer o busto desde o começo. Depois você assiste a aula, tá bom? Muito bem, gente. As duas saias estão prontas. Fala, Adriana. Tudo bem? De novo? Outra, Adriana? A Adriflores. Alana, no site tem essas borboletas que estão passeando por aí? Não. Não, só no kit, né? Só no kit. Ó. Aqui. E a outra sainha de rendinha. Aqui, ó. Duas sainhas. Olha como fica na pontinha, a fitinha de voal, que é a que a gente vai usar pra prender. Então, com o fio que eu usei, que é bem grosso, fica bem resistente aqui, então ela corre, você não precisa fazer cós, tá? Você consegue colocar e tirar, e aí amarra com a fitinha de voal, que fica mais delicada. É, tipo, desse tamanho mesmo que tá aí? Com a sainha? Olhando aqui. O que que tem? Qual é a sua dúvida? É a sainha que eu vou botar por cima? É isso. Meu Deus, mas não é o que eu tô mostrando desde o começo? Mas é esse tamanho aí. Gente, a vontade de chorar. É esse tamanho aí. Dá vontade de chorar. Ah, se perguntam o que tiver, eu também posso tentar umas coisas aqui. Ó. Isso. Que tamanho, né? É o tamanho que eu medido. Eu tô dando aula desde o começo, medindo. Valência, não pode, porque quando você fecha a coleção, um box, não vai gerar frete. E pra mandar isso, precisa gerar frete. O frete das caixas já está incluso no valor total, tá bom? Eu terei que fazer uma compra que gere frete pra te mandar isso. Muito bem, saia pronta. Agora vai o mistério. Vou amarrar já a saia nela. E a mesma coisa, Ana Paula, você. Não dá pra incluir isso na box, porque você, a box é outro processo. Essas compras aqui, você tem que fazer uma compra que gere frete pra te mandar isso. O que vocês comprarem agora, não dá pra incluir no box. A Adri tá super feliz. Que bom, Adri. Ela garantiu a box dela e trouxe só felicidade. Que bom, Adri. Seja bem-vinda. Ó, gente. Eu acho que foi só. Primeira saia. Vou encaixar agora a segunda saia. Marlin, não fica nervosa não, Marlin. Mas Marlin tá nervosa. Calma, Marlin. Tô brincando, cara. Vou tá sempre nervoso rindo, rachando o bico. Tá ficando linda, ok. Muito linda. Olha, gente. Você vê, né? Eu vi aquele tule e falei, gente, que coisinha pobre. Só o tule. Eu pensei aqui comigo, né? A Adri não vai terminar a live assim? Que pobreza. Mas não, ó. Uma renda em cima. Amor, eu sou verdadeiro. O TDAH me dá essa liberdade. O TDAH é um... Sem filtro. É, Adai, você tem que ser forte. Forte? Se eu for mais forte, eu vou matar, homem. Coisa pobre, cacacacacá, viu? O amor. Eu falei que o pobre aí botou assim, coisa pobre, cacacacá. Pois é, né? Muito lindo. Quanto charme. Super, super charme chique. É o que eu escuto aqui. Gente, sumiu tudo. Agora voou a borboleta. Tudo frio. Eu que mexi nelas. Pois é, onde que ela foi parar, borboletinha? É que eu vou embora. Vê se não tá no chão aí. Ai, amor. Abençoado da minha vida. A Day hoje vai fazer você dormir na sala. Não, gente, eu já vou dormir na estrada. Vai pegar outra? Vai pegar outra. Fica jogando fora a borboleta assim. Experdição. Gente, agora eu vou revelar pra vocês um segredo. Experdição. Aqui já tá lindo, não tá? Mas aí a gente vai fazer um segredo aqui. Como é que a gente vai fazer pra modelar? Quantos minutos eu tenho no Instagram? Não peça força, vai a Deus. Não, não peça. Senão você só cola. Da lã, continue assim. Me provocando, né? Vai do céu, você vai pro céu, minha filha. Depende. Tem dias que quem vai pro céu sou eu, gente. É. É uma troca. Claro que ela tem dias que vai mais pro céu do que eu vou pro céu. Você é muito atente com a lã, gosta de você. Ainda bem que ninguém vai pro céu com obras, né, Alain? Ninguém vai pro céu porque é bonzinho. Olha o fogo no parquinho. Foi o Alain que perdeu a sua borboleta. Foi, foi o Alain que perdeu. Eu sei. Vamos lá. Agora eu vou pegar alfinetinhos aqui que eu quero mostrar pra vocês. Onde a Day coloca a mão vira ouro, Alain. Está ficando linda. Mulher de Deus, olha, vamos conversar, Soraya. Mulher de Deus, super equilibrada. Eu sou muito equilibrada. Super equilibrada. Se eu fosse um pouquinho desequilibrada. Esse aí, hiperlativo, como é que chama aí? Não sei como é que fala no português agora. O hiperlativo, não. Esqueci. Super equilibrada. Ele é muito equilibrada. Mas eu sou equilibrada. Mas eu sou muito equilibrada. Super. Ah, eu sou super. Super. Ah, eu sou super. O que você acha super? Ah, eu sou super. Quer ver que eu mostro que não é dois minutos aqui na live? Mostra. O pessoal vê as lives, vocês sabem. Vocês sabem, vocês veem como é super. Gente, eu sou muito equilibrada. É que vocês não têm noção do tamanho da pressão e desafio que é lidar com algumas coisas no dia a dia. Eu acho que... Parece até que a borboleta está lá atrás, perto do armário. Será? Será? Juntei meu presente dia das mães e meu aniversário, que é dia 4 de junho, e ganhei minha box. Ó, isso aí, meninas. Ó, vamos agora o segredinho que eu quero mostrar pra vocês. O que é, né, as flores que eu vou montar o arranjo. Eu transformei as flores em alfinetes, gente. Puxa, a gente ainda não tá vendo a vestidinha. Que vestidinha? Que tá pra fora. Isso. Ó, então nós vamos transformar as flores em alfinetes, tá? Então, vou separar. Pra você que vai no kit, vão várias florzinhas diferentes. E aí, vocês vão fazer vários alfinetinhos diferentes, ó. Então, tem essas florzinhas, que eu vou despertar lá. Essas florzinhas, essas mini margaridinhas, a gente vai puxar, vai soltar o cabinho e a gente vai cortar aqui, ó. Vai ficar um buraquinho aqui. Vou fazer na rosinha. Alana, o kit de material do Corpete vem a base? Vem pra fazer uma, tá bom? Desculpa, como eu compro box? Alguém pode botar, digitar o site aqui pra Bia, por favor? Bia, você vai no nosso site, ateliacoraçãodepano.com.br As meninas, provavelmente alguém vai botar o link aí, por favor, meninas. Você vai lá e é só você... É um dos primeiros produtos do site. Isso. Alana, todos os casais são assim, super equilibrados. Dai, você arrasa. Ai, gente... Dai, o que você costurou na máquina? Alguém ficou em dúvida. O que eu costurei na máquina? A fitinha de voal na ponta da sainha, pra poder amarrar e fazer o laço atrás, tá? Vou conhecer vocês pessoalmente na feira agora. Mês que vem, pensa na ansiedade. Gente, quem quiser fazer o chá pra presenciar o cadáio, ó. Imperdível. Quatorze, quinze, seis e sete de junho. Vamos estar lá em Bento Gonçalves. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, gente? Eu tenho duas formas de fazer o alfinetinho. Posso, por exemplo, nessa florzinha aí. E aí vocês vão receber, no kit, gente, vocês vão receber florzinhas diversas, tá? Veja o que é melhor pra vocês. Posso enfiar esse alfinetinho aqui, ó. É aquele alfinetinho de... De costura mais simplesinho, sabe? De metal. E aí, eu vou ter um alfinetinho de flor. Tá? Aí a gente levanta ele um pouquinho aqui. A gente vai usar a cola Pega Mil. Por quê? Porque ela é uma cola mais resistente, ó. Um pouquinho de cola no alfinete e puxo ele aqui. Ou então eu posso fazer assim, ó. Posso pegar essa parte aqui, ó. Eu cortei o cabinho. Ponho a colinha lá dentro. E... Ponho o alfinetinho. Os dois são lindos, né? Mas esse da renda que você fez, sem condições, perfeito. Gostou? Sabia que vocês iam gostar, gente. É que um é lindo até a gente ver o outro, não é? É assim. Eu vou para Bendo Gonçalves, que legal. Que bom, Adriana, vamos te conhecer lá. Não, acho que a gente já se conheceu já. Adriana, ouvir? Não, não. Sim, você ouvir. Adriana... Florencio? Isso. Já. A gente se viu em alguma feira, Adriana? Claro que já. Da Mega. Ó, vou colando meus alfinetinhos aqui. Muita chuva em Minas Gerais. Uau. Ó, na rosinha, eu achei que ele ficou um pouquinho frouxo no alfinete. Então, se ficou frouxo, não ficou legal. Então, vou colocar ao contrário, ó. Vou colocar o de pérolazinha. Pra segurar. Pra segurar. Você costurou as fitinhas nas duas saias? Sim, nas duas saias, na pontinha, pra poder amarrar. Agendei depois que recebi o convite na caixa de mercadorias que recebi de vocês. Que bom, Adri. Explosão de bom gosto e criatividade. Ó. Vou ver vocês em Bendo. Vou deixar esse aqui, aqui. E aí, agora, eu vou pegar essas aqui, ó. Então, eu tô fazendo vários tipos de florzinhas pra vocês verem as opções que você tem. Com essa aqui, eu vou pôr esse alfinetinho. Passo a colinha. Pega a mil. E pego a cola quente também. Ah, a rosa do Japão tá aqui com a gente. Rosa! Será que vai dar certo, Rosa? Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Conseguimos os kits pra mandar pra você da Magali. Do... Celebrar. Celebrar. Ó. Vai ficar assim. Ela disse que não conhece a gente pessoalmente. A Adriana Florencia, eu lembrava que não. Tá há muitos anos aqui, mas eu não lembrava. Cada vez mais chave chique. Amo muito tudo isso. Mais que Coca-Cola. Ah. Mais que Coca-Cola. Ó. Põe aqui no meio. Gente, o Workday vai ter kits. Só que lembra que a Adriana mudou o Workday pro final. De vez em final de maio. Vai ser final de junho. Por quê? Da costureira. Porque vocês vão descelebrar, gente. Vão descelebrar, gente. Se vocês vão enjoar da Daiane de mim, a gente vai fazer o quê? Com paciência, né? Se elas enjoarem da gente, a gente tá lascada. Aí agora eu vou fazer outra coisa. Folhinha. A gente precisa de folhas nesse arranjo, certo? Vou fazer assim, ó. Vou colocar... Fala. Essa borboletinha e as flores são de materiais de tecido. Gente, parece uma organza. Essa borboleta. O material dela parece uma organza. Ó. Eu vou dar uma beliscada na folhinha aqui atrás, tá? E aí... Esse aqui pode ser com a cola quente. Dou um pontinho de cola. E vou dobrar a folhinha assim, ó. Pra esconder a base do alfinetinho. Ó. Vai ficar um alfinetinho de folha. Tudo virando alfinete, isso? Tudo virando alfinete. Esses serão os alfinetes chiquérrimos que você vai ter pra usar. Não vai no kit, é isso? Não, o alfinete é no kit. Não, não vou mandar alfinete. É o alfinetinho que elas têm lá. Eu não tenho alfinete pra mandar em quantidade, entendeu? Senão eu vou travar muito o kit delas. Gente, esse vestido que a Day tá usando hoje é da Antix. Vocês podem ir lá na página da Antix, por gentileza, e falar, patrocina aquela mocinha que tá fazendo propaganda de vocês de graça. Ela tem mais roupinha, porque ela tem pouca roupa. Ela tem pouca roupa da Antix. Tem pouco vestido. Não só da Antix, de vários lugares. Mas tem pouquíssimo vestido. Amo vestidos. Vamos lá. Agora, borboletinha. A gente vai vir aqui no meio. Que fofura estão esses alfinetes. Também vai virar alfinete. Também vai virar alfinete. Impossível enjoar de vocês. Se a gente enjoa a gente, às vezes... Pinguinha de cola. Vou colocar uma borboletinha sobre a outra, tá? Vende o vestido, Day. Nem pensar. Já mandaram mensagem aqui na loja querendo comprar meus vestidos, mas... Eu vou fazer um bazar. Como é que chama? Não é bazar que se chama de... O pessoal tem usado muito... Um brechó. Brechó chique. Brechó chique. Que dos vestidos já dá. Aí a gente vai pegar a borboletinha, vai virar uma asinha e vai fazer assim pra ela levantar. Vai pegar a outra asinha. Ah, pedindo pra você vender vestido, não o seu, mas vestidos aí. Não, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que eu não tenho... Eu gostei, porque a próxima linha é de joias. Depois vestido, pronto. Uhum. Tá bom. Adorei. Vou pegar o alfinetinho aí. Esse tem que ser um alfinetinho bonitinho, assim, ó. De pérolazinha. Vou colocar. Quase falei na live da Anticsi hoje. Eles fizeram live, poxa, poxa. Poxa vida, devia ter falado, hein? Isso dava a tia aqui. Ó. Põe aqui. Um pouquinho de cola. E vai puxar. O que que eu te ignorei, Carmi? Me perdoa. Eu não li, me perdoa. Fala de novo. Carmi, ele não te ignorou, meu amor. Nunca. Ele tem um pobreminha. Fala pra mim de novo, que eu vou prestar atenção agora aqui. Ele se perde. Não leve a mal. Fizeram, sim, uma live. O dadado ia ficar grande em mim, né, Fabi? Fabi? É, Fabi. Eu acho que ia ficar um pouquinho grande. Ó. E aí a gente põe o alfinetinho e cola. E aí dá esse movimento na borboletinha, ó. Tá? Vamos criar alfinetinho aí, gente. Diferente. Vários alfinetinhos. Aí a gente vai fazer mais um alfinetinho. Sobrou uma renda, né? Eu mandei pra vocês uma rendinha. E mandei pra vocês uma fitinha de organza. Aí vocês vão lá e vão fazer um alfinetinho de laço também. Coloca um filho em cada segmento, tá? E decoração de festa, joia, zero. É, gente. Ó, eu posso trabalhar com muitas coisas na vida. Eu posso fazer festas. Essa semana me ligaram aqui pedindo referência de festa, perguntando se eu fazia. Você acredita? Você não sabia disso. Posso começar um segmento de festas. Posso... Ah, gente. O Alain que não me irrite muito, não. Coloca um filho, já falei. Perguntei se lembrou de mim. Fui na antiga loja com o meu marido, Carmen. Carmen, eu vou falar uma real pra você. De nome aqui, eu não vou lembrar. Porque eu sou ruim de nome. E vou falar pra vocês, Adai, também. É eu. Eu e o Itaiana, a gente... A Adai não tem TTH, mas uma coisa que a gente casou é igual. Ó, data de aniversário, a família já sabe. Nós somos ruins demais com isso. E nome nós somos ruins também. Tá claro que depois de um tempo a gente vai acostumando. Viu? Uma vez de duas, a gente vai aguardando. Gente, ó. Mas fisionomia, se você vier aqui com o seu marido e voltar aqui, a gente vai lembrar de você. Colinha. No meio do lacinho. E um lacinho de voal com rendinha. E agora vamos montar o nosso corpetezinho. Foco na tia agora. Ela não gosta que eu fale com ninguém. Foco na tia. Não, eu vou botar nessa tia grande e tomo um pouquinho e dá pra ela. Não precisa, obrigada. Obrigada. Não, vou tomar. Obrigada. Obrigado, Josi. Vamos lá. E a gente vai pegar os nossos alfinetinhos agora e vamos montar. Tem que ver, calma aí, que tá totalmente fora de foco tudo aqui. Calma aí, gente. Que a patroa é dançada. Chegar o super zoom que tava nos alfinetes. Ó, vamos pôr os alfinetinhos e vamos montar o arranjinho aqui no corpete que tá aqui. Tu falou que teu pai era artista plástico, era mesmo. Meu pai e meu avô. E eu não desenhei nada. Ah, ó, pela conversa eu já lembro. Gente, deixa eu só terminar aqui. Tá bom, tô botando papo aqui com a Carmen. Mas eu sei, mas Carmen, aguenta aí. Senão eu não consigo terminar a aula. Tá bom, vou ficar quietinha. Obrigada. Vou tentar. Ó, a gente vai colocando os alfinetinhos com as florzinhas e monta o arranjinho aqui. E aí, por último... Não menos importante? Não menos importante. Não menos importante. Esse é o kit que tem renda, gente. Perfeito. Que lindeza. Mão de fada. Mão de fada. Mão de fada. Mão de faca, não. Coloquei a... Tudo um primor perfeito, maravilhoso. Vou te ver em Bento Gonçalves. Você arrasa. Estou ansiosa pra fazer o meu. Azul da Botor. Maravilhoso, Elaine. Ó. Lindo, Ana Azul da Botor. Coloquei a borboletinha. E pronto. E aí, o que vocês vão fazer, gente? Entenderam a ideia? Me dá meu café aí. Por favor. Entenderam a ideia dos alfinetinhos e a saia que coloca e tira? Então eu posso montar e desmontar quantas vezes eu quiser. Que belezura. Pra fazer as minhas peças. Deu show, Dayne. Estou desmaiando aqui, hein? Lindo trabalho. Gente, o kit vai com a base completa pra você fazer o seu, tá? Completinho. Ó, e recomendação. Se você ainda não tem essa cola, tem lá no site. Cola T6000 ou pega mil. Pode comprar uma das duas. Coisa muito legal. Quer dizer, as duas são pega mil, tá, gente? Mas vocês vão ver que uma é T6000 e a outra é só pega mil. Qual é a diferença? O bico aplicador é a diferença, tá? Essa cola, você me orientou pra fazer os colares lá? Essa cola é muito boa. T6000. E foi uma seguidora que nos deu dicas, gente. Foi a Jessica, seu nome. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar a base. Eu usei aqui um tom de rosa. No kit de vocês vai a passamanaria, que é esse aviamento aqui, ó, pra vocês colarem. Vão colar com a mesma cola, tá? Cola em volta. E aí no kit de vocês vai uma rosa grande, tá? E vocês deixem algumas florzinhas pra colocar junto. E aí monta o arranjinho aqui embaixo. E tá pronta a peça de vocês. Assim, bonecada, pra vocês deixarem e chamarem atenção e fazer foto. Já pensou? Em vez de mostrar o seu vestidinho já, faz o seu desse aqui. Tira uma foto e posta. Você que faz pra vender. Posta. Vem aí a coleção romântica. Aguarde. Em breve, novas roupinhas de boneca. Põe uma bonequinha peladinha assim do lado, sabe? Pra fazer referência à boneca. Põe esse aqui um pouquinho mais alto, com umas flores embaixo. E aí dá um spoiler, fala. Vem aí, alta costura pra boneca. Novas roupinhas pras suas bonecas. E vai criando aí um conteúdo nas suas mídias digitais. Falando que vem muitas novidades por aí. O que vocês acharam? Agora podem contar que eu vou tomar um café quentinho. E aí eu já explico pra vocês o que é mulagem. Vocês. É que a gente ama vocês com paixão. Mas vocês fazem umas confusões aqui. Eu fiz o desafio. Como ganho o molde do busto. Alves Dias. Não tem nada a ver com esse corte. Alves Dias. Aí você pergunta isso. Aí tem cinco coleguinhas que lê. E fala. Que desafio é esse que eu tenho que fazer? E aí me mandam mensagem. E aí começa a explodir mensagem e e-mail. Instagram. Gente. Não precisa fazer desafio nenhum. Você vai receber na lista de transmissão. Do busto. Vai ser enviado na lista de transmissão. Alves Dias. O desafio é que do Celebra. Quem comprou o Celebra Online. Existe um grupo do Celebra Online. Que foi mandado um desafio. Mas as pessoas fizeram o desafio. Mas não compraram. Então não ganha. Quem tá ali dentro. Comprou o Celebra Online. Fizou o desafio. Era pra ser um projeto da DAE. Eu separei três projetos. Falei com a DAE. Não falei com a DAE. Olha a cara dela. E aí gente. Eu liberei três. Então o pessoal tá apaixonado. Amei. Fiz o desafio. Ganhei. Amei o projeto. Só que é tudo no Instagram. Isso tem a ver com o Celebra. Celebra. Pra quem faz parte do Celebra. Você precisa comprar o Celebra. Tá dentro do grupo do WhatsApp do Celebra. Pra cumprir os desafios que estão sendo feitos lá dentro. Isso é Celebra. É que a gente tá com três coisas muito importantes. A gente tá com vinte. Mas por favor. Mas não misturem. Por favor. Celebra é uma coisa. A coleção inbox é outra. O lançamento do tecido ainda vai acontecer. Nem aconteceu o lançamento aí. Não era nem pra DAE mostrar o tecido. Mas como é a primeira caixa ela mostrou. Tá bom? Vai vender essa caneca ou não? Vocês me provocam, né? Vocês gostam de me provocar. Vai vender? Eu já fico assim. Não, não vai vender. Vou trazer pra vender não. Mas não vou não. Essa é uma caneca antiga, gente. Ó. Vou mostrar agora pra vocês o que que é uma mulagem. O que que é uma mulagem, gente? Mulagem não é de mula, não. Mulagem é uma técnica que existe de construção. Quando você tem que construir uma ideia, você precisa montar. E você não sabe como vai ficar. E você precisa chegar nas medidas, nos tamanhos, né? Então aí você usa um corpete. Você faz um corpete do tamanho real daquilo que você precisa criar. No caso, o nosso corpete é esse aqui. Pesquisem. Melhor do que eu falando aqui. Pesquisem. Mulagem. No... Aonde melhor pesquisar mulagem? No Pinterest? Acho que no Pinterest, né? A Carla que fez moda. Fala pra gente, Carla. Você que sabe tudo de moda. No YouTube vai ter vídeo. No YouTube vai ter vídeo. É. No YouTube vai ter bastante vídeo, gente. Ensinando como faz. Ensinando como faz mulagem. Na verdade, a mulagem é como se fosse... Resumindo bem, basicamente. É... A gente tem o corpo 3D, vamos dizer assim. Isso. E quando a gente faz o molde no papel, ele é 2D. A mulagem, você pula, você vai direto no corpo, faz sobre medida. Você mede tecido, ajusta tudo. E aí você consegue fazer isso, transformar em molde 2D que você risca no tecido. É uma técnica que você faz o processo de 3D. É uma técnica de modelagem. Você faz o processo, em vez de 2D, você faz um processo de 3D. Vale a pena, vou deixar como referência pra vocês. Pesquisem. Querem conhecer um pouquinho mais sobre modelagem? Moulage. É como escreve? M-O-U-L-A-G-E. Moulage. Moulage. Não, então você desoletrou errado. M-O-U-L-A-G-E. Agora você desoletrou certo. Eu não tinha falado isso? Não, M-O-L-U. Moulage. Não. É Moulage. Moulage. Então pesquisem, fica aí uma lição pra vocês aprenderem, tá? Calma. Por exemplo, calma. Deixa eu concluir o que eu tô falando. Tem muitas perguntas aqui. Calma que eu já vou responder as perguntas. Coloquei, por exemplo, a blusinha do meu vestido. Essa é a blusinha, tá? Da minha coleção de tecidos que tá lá na assinatura da caixa. Se você não assinou, corre lá pra assinar. Eu tô com ele aqui, certo? Eu venho aqui, ó. Eu não preciso ter a boneca pronta pra ver se é isso que eu quero. Com o corpete. Esse corpete eu já sei que é do corpinho da minha boneca. Aquele corpo do tecido lá de... Essa base é o tecido de corpinho? Não. Esse modelagem? Não. Essa modelagem aqui é pra esse padrão de vestido. E correspondem a vários corpinhos que a gente tem. Então vai desde o gabarito fácil, o gabarito do painel, o gabarito inteligente. Todos esses corpinhos correspondem a essa medida aqui. E aí você coloca, ó. Aí você vem aqui, por exemplo, eu ainda nem coloquei, pra vocês terem ideia, eu nem coloquei ainda botão no meu vestido. Venho aqui, ó. Eu alfineto. E aí eu vou dando a forma que eu quero pra gente que faz boneca, tá? E tá aqui. Aí, quero ver, fazer uma outra opção. Vou tirar esse aqui. E aí eu quero ver se fica bom com a saia desse tecido aqui, tá? Um exemplo. Aí eu pego esse tecido aqui, vou rasgar. Vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Chulézento. Chulézento não, Alain. Porque eu não faço coisa chulézenta. Tá, querido? Parabéns, Dayan, por tanta novidade. Alain, por que será que eu não estou no grupo do Celebra? Sandra, cobra o Renan, você já tá assim com ele. Renan, cadê? Na verdade, você precisa mandar no Instagram e pedir pra te colocar ele no grupo, tá bom? Cobra lá. Manda fazer e dá de brinde para quem assinar o novo site. Novo site? Sabi, babi, assim começa. Quero novo site. Que site novo é esse, gente? Aí, 50 mensagens que eu não sabia do site novo. Alain, cuidado que você vai ganhar cabelos brancos. Comprei o Celebra e não recebi. Onde está o Renan? Recebeu o Celebra? Carlinha? Não entendi a sua pergunta. Ó, gente, eu tô fazendo uma saia aqui de prega, como se fosse uma preguinha, tá? Então, se ela tá fazendo, vamos lá. Tô alfinetando aqui, ó. Carla, você comprou o Celebra, precisa mandar o seu telefone, entrar no grupo e fazer o desafio até domingo. Só recebe quem fizer o desafio e mandar no Instagram. Essa semi-joia podia ser vendida no site. Pode ser vendida se a sua semi-joia é exclusiva? Essa é só da caixa. Essa é só da caixa, pichuco. Pichuco, ateliê. Ó, gente, eu fiz aqui uma coisa bem meia boca, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então, eu peguei aqui um linho qualquer, que nem tá combinando aqui com a proposta. Fiz umas pregas, porque eu quero ver como é que ficaria essa junção, sabe? Pra experimentar. E eu alfinetei tudo aqui. Aí, por aqui, eu vou ver. Nossa, ficou pouco volume. Ficou muito volume. Preciso de mais tecido, de menos tecido. A altura ficou boa. Não, a altura não ficou boa. E pra gente que faz boneca, a gente pode ir simulando nesse corpete aqui e chegar na medida que a gente quer. Entendeu? E aí, vocês vão criando vários estilos e formatos. Tá bom? Essa é a ideia. É, vamos lá. Por favor, o nome desse kit no site. Não diz qual é o de renda. O de renda é o elegance. Está lá como kit, corpete, elegance. Certo? Lá em parênteses tá arrendado. Entre parênteses está escrito lá, arrendado. Serve pra fazer ajustes da roupa. Serve. Todo mundo quer saber que horas vai ser o sorteio. Sorteio vai ser agora. Agora. Você quer encerrar pra gente fazer o sorteio? Ou você quer fazer o sorteio? Eu acho que é melhor fazer um sorteio de sorteio. Então tá, a gente vai encerrar. Não precisa ter o projeto pra vender porque a gente vai enviar na lista desse corpete. Quem comprar o kit, ela tá aqui. É a supervisora que tem a supervisão. Nós vamos mandar todos com o molde impresso no kit. Tá bom? Eu não vi sim, sem eu... Sim, mas fiz sem molde, gente. Mas eu vou alterar a linha. É com o molde porque a Carla... Ela colocou sem molde, mas ela vai mudar para como? Ela vai. Porque a gente precisa ver. Essa é boazinha. A Carla é boazinha. Mas a Carla aqui tá mandando maquiagem. O Rizinho sou eu, gente. Que material é esse na cabeça da boneca? É um tule, tá lá no site. Puxa pra cá pra elas verem. E é um tule muito lindo, gente. Tule flocado. Gente, ó. Eu já não aguento mais falar. Mulhagem, mulhagem, mulhagem. Onde a gente tá escrevendo aqui? Vai lá estudar sobre o mulhagem. Depois vocês me contam o que vocês aprenderam. Alan, vai vender o anel? O anel já está no site. Porque a Carla é boazinha e já botou pra vocês. Spoiler da Carol tem? Não, mas tá linda a bonequinha que ela fez, gente. O casalzinho. Tem um casal. Tá, mas é só semana que vem. Vou comprar já já esse kit. Vai ter, né? Que kit do corpete tem no site? Nada é ilimitado. A caixa... Os dois tem no site. Tem no site. Só que nada é ilimitado, tá? É, esse kit aqui, o que trava a gente é a renda. Qual é essa boneca? Esse corpinho. Vocês lembram da coleção de palhacinhos que a Dana fez? É da coleção do site. Alegria. Então, é a palhacinha. Ela fez uma em pé e fez as... O palhacinho, o menino sentado. É, o gabarito dessa coleção de alegria tem perninha pra ficar sentada em pé. Chama-se gabarito inteligente. Tem lá a modelagem pra vocês. Alan, fala aí um pouquinho porque eu não aguento mais falar. Gente, acho que agora é terminar pra gente voltar pra... Isso, vamos terminar pra fazer o sorteio? O sorteio só será feito no Instagram, tá, gente? Por mais que eu não fiz no Instagram, o sorteio só vai ser gravado agora no Instagram. Vou explicar por quê. Porque a gente precisa de um celular pro sorteio. Isso, isso, isso. Então, um a gente transmite e o outro a gente faz o sorteio. Seis e quinze. Cinco minutos, seis e vinte e a gente volta pro sorteio. Corre no site, já garante. Porque lembrando, mais da metade das caixas, coleção e inbox já se fecharam. Não sei, eu acho que mais ainda. Porque eu pedi pra Carla fechar a última... A gente vai correr com a fábrica, ver se a gente consegue fazer os cordões pra aumentar mais. Posso acrescentar um anel no meu pedido? Sim. Fecha no site um anel... Presta atenção. Calma. Calma. Posso acrescentar um anel no meu pedido? Desde que não seja... Só a caixa. Só a caixa, pode. Se você tiver feito só a assinatura da caixa, não pode. Vai lá no site e compra o anel pra gerar o frete direitinho, tá bom? Mas se você comprou outros materiais, aí pode. Vai ser enviado na lista a partir de amanhã. Acredito que os dois três gente já envia na lista pra não ter problema. É, vamos até salvar o que é na lista. Todo dia. Mas quem comprar o kit no site, qualquer um dos dois, vai lá, tá bom? Gente, é isso. Vamos pro Insta cinco minutinhos, tá lá pra fazer o sorteio. Um beijo no coração de vocês. Pra comprar tudo que vocês amaram. E mais um pouquinho. E passa lá em dez vezes sem juros. Qual o site? Coração. Tira o ateliê. Coraçãodepano.com.br Não tem mais ateliê? Não, que fala muito. Ah, ateliê, coração. Mas se ela digitar coração de pano. Os dois. Vai, a gente tá poderoso agora. A gente assinou agora. Não é nada como alguém ter invadido um, que a gente agora tem os dois seguros. Então, muito bem. Você pode botar coraçãodepano.com.br que vai achar o nosso site mais lindo, maravilhoso do mundo. Tá bom? Corre lá, cinco minutinhos pra você fechar a sua caixinha e a gente já volta.